Sobre crowdfunding, quem aqui já conhece crowdfunding? Quem já lançou campanha de crowdfunding? Ninguém? Quem já contribuiu? Só para eu ter uma ideia, ninguém, você já contribuiu, joia. Quem vai lançar campanha de crowdfunding? Com certeza alguém ou algumas pessoas aqui. Então assim, o que a gente espera falar hoje é como está o mercado mundial de crowdfunding, como está o mercado brasileiro e também como lançar uma campanha de sucesso, especificamente para o meio de TED, para o meio de gaming, para o meio de decoder. Algum de vocês aqui tem ou pensa em lançar uma campanha de crowdfunding no futuro ou não? Se eu já sei. Temos também o Adolfo que está aqui, que é alguém que também está ligado no meio de crowdfunding, mais para o meio do equity crowdfunding. Então ele pode até dar uma palavrinha também no final ou depois. Assim, no... Essa é a Dani, vocês já conhecem? Senta aqui, Dani. Então, tá. O crowdfunding, ele é tido hoje, principalmente fora do Brasil, como realmente o lugar comum e o primeiro passo para alguém que está relacionado a inovações. Não é por quê? Porque você não tem riscos, é divertido, você é independente, você não precisa pedir emprestado a um banco, você não precisa dar um percentual da sua empresa para um investidor correr atrás de um investidor para apoiar no seu produto. Então, desculpa, gente, está um pouco viva a minha... Então, o crowdfunding em 2012 chegou a arrecadar quase 3 bilhões de dólares. E em 2013 a gente tem a cifra de... Está ruim de ver, não é? Não consegue ouvir? Consegue aumentar a voz? Vai acordar todo mundo. Conseguem me ouvir agora? Uou. Um pouquinho menos. Agora está melhor? Obrigada. Vocês conseguem ver direito? Porque para mim está um pouco ruim de ver. Então, em 2013 a gente tem a cifra de 5,1 bilhões, mas eu já recebi uma informação que, na verdade, fechou com 6 bilhões de dólares o crowdfunding no mundo. Então, quer dizer, isso aí não é um lucro de empresas de crowdfunding. Isso, de fato, são financiamento de projetos ao redor do mundo. Hoje em dia até a China, que é um país socialista e super fechado, já tem empresas de crowdfunding. Então, é realmente uma ferramenta muito poderosa para aqueles que querem tirar projetos do papel. A gente vê um crescimento em aceitação e popularidade do crowdfunding de 91%. De 2012 a 2013, não é? A gente aqui no Brasil ouve muito falar do que... Claro, a gente ouve muito falar do Indiegogo, principalmente o pessoal antenado, ligado com a internet, com o dev, com o coding. E a gente sempre que começa, para para pensar, quando a gente vai lançar um projeto, no que eu posso conseguir com o crowdfunding lá fora. Nos Estados Unidos, hoje, eles têm 191 plataformas de crowdfunding. O Brasil tem 17. No começo do ano passado, quando eu e o Diogo, que é meu sócio, começamos a investigar o mercado brasileiro para lançar um website de crowdfunding, existiam no Brasil 51 plataformas de crowdfunding. Hoje são 17. Não é? Parte disso não é... Então, assim, como que isso pode acontecer? Se lá fora está crescendo e no Brasil está caindo um pouco. Bom, parte disso é a quantidade versus qualidade. Então, uma das maiores recomendações quando vai se lançar uma plataforma de crowdfunding é fazer o seu dever de casa. É buscar a plataforma que realmente tem a ver com você, com o seu mercado, com o que você está buscando e que tem ferramentas que realmente te ajudem a alcançar a sua meta. Mais de um milhão de campanhas, ou seja, mais de um milhão de criadores conseguiram tirar seus projetos do papel graças ao crowdfunding no mundo. O que isso significa? 16,9% vem do mercado de vocês. São pessoas iguais a vocês que tiveram a ideia, tinham um sonho, tinham um projeto engavetado e falaram, eu vou tirar esse projeto do papel. O que representa cerca de 2 bilhões de reais. Não é? Existe um pouco de... confusão, às vezes, dos diferentes tipos de crowdfunding. Lá fora, claro, que já está muito mais desenvolvido, são 4 tipos de crowdfunding que já existem, não é? Um é o donation-based crowdfunding, que é aquele, ok, eu vou doar porque eu gosto muito dos animais e eu quero ajudar. O outro é o reward-based crowdfunding, que já existe bastante aqui no Brasil, que eu vou doar porque eu vou receber uma recompensa. E nesse reward-based, um dos pontos mais importantes para vocês é que a recompensa é realmente, de fato, uma pré-venda. Então, um dos conceitos lá fora que as pessoas já entendem bastante é que o crowdfunding não é uma arrecadação de fundos, propriamente dito. O crowdfunding é, de fato, a pré-venda de um produto que ainda está em lançamento. é você tirar uma empresa do papel, não é? E aqui no Brasil está começando a... não existe ainda uma plataforma com equity crowdfunding, mas eu acredito que em breve haverá. E o debt-based crowdfunding não é permitido por lei, que é basicamente você vai... eu vou contribuir mil reais e você depois vai me pagar com juros. Isso por lei não é permitido, não é? Olá, tudo bom? Existem tipos de campanhas lá fora diferentes para crowdfunding. Tem o All or Nothing, que as pessoas conhecem bastante no Brasil, que é o Tudo ou Nada, como foi apelidado no Brasil. Existe o Keep It All, que não é muito comum no Brasil, mas que a gente tem na nossa plataforma e a gente apelidou de flexível. E existe um tipo que não existe ainda no Brasil, que é o Bounty. O Bounty é basicamente todo mundo se reúne para tirar um projeto do papel sem saber que projeto vai ser. Então, uma plataforma, todo mundo investe, coloca o seu valor e no final o site decide para quem essa contribuição vai. Então, o crowdfunding, ele é usado para o lançamento de games e a gente sempre gosta de falar, quando a gente está conversando com alguém que é relacionado a coding, a game, a inovação, a TET, que você não está arrecadando fundos, você não está recebendo doações, você está, de fato, fazendo uma pré-venda de um produto final que talvez nem esteja ainda pronto. Um produto final que está em desenvolvimento. E, de fato, no crowdfunding a maior diferença é essa. Quem está contribuindo não espera receber o produto final amanhã. Ele sabe que vai demorar um tempo e ele está motivado especialmente por isso. É aquela coisa que, quando até um produto como o iPhone vai lançar e todo mundo fica na expectativa, vai para a porta para esperar, é exatamente aquela exclusividade, não é? Que é o legal. Eventos, competições. Tem o caso do Pebble, que vocês conhecem, que foi basicamente um bailout da empresa, não é? A empresa tinha 60 mil restantes e lançou uma campanha de crowdfunding para arrecadar o valor e acabou arrecadando milhões. Atraindo, claro, a atenção também de investidores. E, obviamente, tem ONGs, artistas, atletas, cientistas e pessoas que estão buscando, de fato, doações. No mercado mundial, é bem interessante ver esse dado. Por quê? Nós temos que as causas sociais, eles representam 30% do mercado de crowdfunding. Então, eu acho que muitas pessoas, principalmente no Brasil, tem essa referência, que crowdfunding é uma ONG, é um ativismo, são os índios, são os animais. E negócios e empreendedorismo, ele representa 16,9%. Porém, um fato super interessante, é que esse é um mercado bem diferenciado. Se vocês observarem as 100 campanhas que mais arrecadaram em crowdfunding no mundo, todas elas são de gaming e touch. Então, a gente pode ver aqui as top 20, não é? A gente tem aí, eu acho que a maioria de vocês sabem do grande case de sucesso com a Star Citizen, que chegou a arrecadar mais de 37 milhões. E aí, nós temos uma quantidade de outras. Quem quiser receber essa lista, é só deixar o seu contato com a Dani, que a gente manda para você, tá? E aí, vocês vão... Gente, o meu PowerPoint está completamente vivo. E aí, vocês veem que o mercado TED de gaming, eles são 16,9% do mercado, no entanto, são as campanhas que mais arrecadam. Por que que é isso? Bom, existem alguns pontos relacionados a isso. Um, a qualidade da campanha, não é? O pessoal ligado à inovação, de cara, já vai fazer uma campanha bem mais interessante, mas também o público. Uma ONG tem que tirar as pessoas da rua para ir para o computador para contribuir. O pessoal de TED Game já está no computador. Então, já está contribuindo. Então, assim, para o pessoal de TED Game e inovação, crowdfunding realmente é uma ferramenta muito, muito poderosa. E aí, as pessoas falam muito, não é? Ah, mas crowdfunding é super... já é super famoso lá fora. E não é tão conhecido no Brasil. E, verdade, não é muito conhecido no Brasil. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil é a disseminação e educação, até mesmo dos criadores de campanha, sobre o que é crowdfunding. Não é? A gente tem um desafio enorme, que é uma coisa muito nova, embora exista no Brasil há três anos. A gente tem também a dificuldade do receio. O receio de que o mercado brasileiro não está pronto. Ou o receio de que lançar uma campanha online pode trazer um público que não é o público relacionado à pessoa. Então, assim, esse receio, essa novidade, é tudo algo que a gente pode desdobrar um pouco com a divulgação. Então, um dos grandes comprometimentos hoje que a gente tem com o crowdfunding no Brasil é a divulgação. A divulgação para o criador de campanha, a divulgação para o contribuidor, de que crowdfunding é uma maneira de tirar um projeto do papel. E é mais que isso também. É uma maneira de você comprar um produto que não está nem lançado ainda. Não é? Existe também o problema das taxas de cartões. Então, a gente sabe que lá fora, quem já pesquisou crowdfunding, as taxas lá fora dos sites são cerca de 8%. Um site de crowdfunding. No Brasil, a gente cobra 12%, mas a norma é 13%. E isso não é pela ganância do site, é porque as taxas de cartão de crédito no Brasil são três vezes maiores do que as que tem lá fora. Então, isso impossibilita também a gente, que está lidando com criadores de campanha, donos de sites de crowdfunding, ajudar a oferecer uma taxa melhor para o mercado. É algo que a gente luta diariamente. A gente tem também muito o comodismo, na verdade. Nós temos vários casos de campanhas maravilhosas e que o criador da campanha não se dá conta de que o crowdfunding não é dinheiro caindo do céu sem você fazer o seu trabalho, não. Da mesma maneira que se você tem um produto e se você for lançar amanhã em uma loja, você vai ter que fazer um trabalho de divulgação com o crowdfunding também. Mas a sua loja é seu e-commerce, é a página da sua campanha. E melhor que isso, você pode começar a vender antes de ter o produto pronto. Você pode se autofinanciar. E o conhecimento de crowdfunding, não é, que poucas pessoas realmente têm no Brasil e que a gente está lutando muito com isso. Mas a realidade no Brasil, e algo que a gente confia muito, é a criatividade do brasileiro. Existem muitos brasileiros lançando campanhas de crowdfunding, inclusive no Kickstarter, no Indiegogo, lá fora. O brasileiro é, por natureza, em qualquer meio, em qualquer categoria, em qualquer situação, um povo extremamente inteligente e criativo. A minha carreira nos últimos 15 anos tem sido fora do Brasil. E o brasileiro sempre se destaca. Sempre se destaca. É um país que as pessoas amam, é um país que as pessoas têm como referência. Então, o fato de que no Brasil existem tantos criadores de campanha com o potencial de tirar algo fantástico do papel, é algo que a gente realmente confia muito. Existe o profissionalismo, existe a necessidade. É muito mais difícil no Brasil você conseguir verbas para o seu projeto, seja por meio de banco, seja por meio de investidor. Aqui a gente não tem aquela cultura dos investidores anjos como a gente tem nos Estados Unidos. seja por meio de patrocínio, do que é lá fora. Então, existe uma necessidade muito grande no Brasil sobre crowdfunding. A nossa rede de amigos, a nossa rede de contatos, é, sim, maior do que a que existe nas comunidades americanas ou europeias. Então, é um ponto super positivo para você que quer lançar uma campanha de crowdfunding no Brasil. Assim como as facilidades, as contribuições são maiores. E o comportamento do Brasil nos Estados Unidos, a gente já constatou por meio de uma pesquisa e estatística, que é exatamente o comportamento que existe nos Estados Unidos. Ou seja, lá fora, o percentual de campanhas que são bem-sucedidas é de 7%. Obviamente que a gente tem muito mais cases de sucesso, porque a quantidade de campanhas é maior. São maiores, mas o percentual é de 7%. A média de valor arrecadado é de 5 mil dólares lá fora. E no Brasil também. Assim como o average, a média de campanhas que dão certo e que tem o seu valor bem-sucedido é de 25%. Então, a realidade é que o mercado americano e o mercado brasileiro, eles atuam e eles respondem e eles agem da mesma maneira. Isso é algo muito interessante, porque quando a gente está pensando em lançar uma campanha de crowdfunding, e está pensando nos Estados Unidos e Europa, o Brasil tem sim um grupo enorme de pessoas que contribuem. Antes de lançar um site de crowdfunding, eu trabalhei por muito tempo com a arrecadação de fundos. E o Brasil é o único país no mundo que as pessoas dizem, me envia mais porque eu quero contribuir. O único. Isso não é pesquisa minha, é pesquisa dos Correios que se uniram em todos os maiores países e centros de arrecadação no mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia e Brasil. E o brasileiro foi o único que nas pesquisas disseram, eu quero receber mais, eu quero contribuir. Nós temos no nosso site, casos, ontem mesmo a gente estava vibrando, que uma campanha recebeu doação de 12 mil reais. Então, assim, quando você tem a possibilidade no Brasil, que não existe lá fora, da pessoa pagar com cartão e parcelar, as pessoas se abrem muito mais para contribuir. Então, a média que a gente vê de doação aqui, a média por pessoa, chega a ser muito mais alta do que a gente vê lá fora. A gente tem uma média de contribuição de mil reais, mais ou menos. Tem muitas contribuições de mil, dois mil, 12 mil, que as pessoas aproveitam-se do fato de que podem parcelar, que é algo que não existe lá fora. Então, o Brasil tem sim seus desafios, mas o Brasil tem sim as suas possibilidades, os seus plans. Por isso que, quando você pensa em uma campanha de crowdfunding, pensa no mercado americano, aqui a competição que você tem em um site de crowdfunding é muito melhor do que você tem lá fora. Então, falando especificamente para as pessoas que querem lançar uma campanha de crowdfunding, os elementos de uma campanha, eu acho que todos vocês sabem, são familiarizados com isso. Obviamente, sempre vai ter seu título, foto ou vídeo, meta, prazo. Mas o mais importante mesmo, o que define o sucesso ou não de uma campanha de crowdfunding, são as recompensas, opções de arrecadação e o seu plano de marketing. Porque a recompensa, um dos pontos que todas as campanhas, e vocês podem depois checar e analisar também, as campanhas de crowdfunding que tiveram o maior sucesso, elas têm recompensas que são criativas e generosas. São dois pontos que a gente bate muito, recompensas criativas e generosas. Porque a pessoa está investindo no seu projeto, ela não pode pagar pela pré-venda do seu projeto um valor mais alto que o consumidor final vai pagar, senão ele pode esperar. Então, quando você pensar em uma recompensa, pensa sempre com esses dois pontos, criatividade e generosidade. As opções de arrecadação, existe aqui no Brasil, o PayPal não é muito disseminado no Brasil inteiro, mas tem pessoas que preferem, principalmente o pessoal mais conectado com o TET, com a internet. Então, procura oferecer na sua campanha opções variadas de pagamento. A gente solicita que todos os nossos criadores ofereçam boleto, cartão de crédito parcelado, transferência e também o PayPal. Porque você precisa facilitar, você precisa reter a pessoa, o cara que vai lá para contribuir com a sua campanha. E depois, extremamente importante, é o plano de marketing. As campanhas mais bem-sucedidas trabalharam no seu plano de marketing com meses de antecedência. Então, se você pensa em lançar uma campanha de crowdfunding, se você tem uma sementinha que fala eu quero lançar uma campanha de crowdfunding um dia, tá, começa a pensar na sua campanha daqui a meses, mas hoje começa a pensar no seu plano de marketing. porque é ele quem vai definir o sucesso da sua campanha. Aqui é uma campanha super simples que foi lançada, uma página... E aí é o que a gente tem, que é um conceito lá fora que a gente usa muito no meio TET, que é o KISS. Keep it simple, stupid. Mantenha tudo simples. A simplicidade é o mais importante do crowdfunding. Porque a pessoa precisa compreender com um piscar de olhos o que você quer, o que você está querendo apresentar. Ok? A gente tem esse vídeo que é super rápido. É um vídeo que é extremamente importante com dicas para alcançar a sua meta. Eu não sei se o áudio está conectado, mas se tiver... Todo mundo aqui está ok com inglês? Imagino. Então... E aí A gente tem que ver a página de marketing diretor do Space Command. A gente tem que ver a sua bonita viva. A gente tem que ver a página de marketing no meu projeto. A gente vem de duit. A gente tem que ver a página do duit. A gente tem que ver a página do presumido de você. O que são a base do seu projeto está envolvendo. A gente tem que ver dança a sua lista. A gente tem que ver. Em seu vídeo, a gente tem que ver sua empresa na próxima de 30 segundos. Então, as pessoas sabe exatamente o que é o seu projeto está envolvendo. Trag sizando, acho que você pode fazer o seu negócio através do seu YouTube e outros medios. Então, Se você tiver um pouco de dinheiro, um Facebook ad-budget pode ser útil para um novo fãs. Antes de começar a sua campanha, tenha cerca de 50 ou 100 pessoas que você conhece o dia 1, para que você tenha momentum. Então, se você tiver um objetivo no mínimo que você conhece. Se você não está confortável com a câmera, você pode falar com amigos ou alguém que é bom para ajudar você ou trabalhar com alguém que é. Então, se você gostar desses dicas sobre como encontrar seu objetivo de Kickstarter, você pode levar o curso do Justin. Isso não importa. Não importa o curso do Justin. Mas os pontos principais, as oito dicas que ele deu, que de fato a gente vê em toda campanha bem sucedida de crowdfunding, é exatamente o design visual da sua página. É aquela coisa do quê? Mantenha realmente o design visual muito simples. O título da sua campanha, as suas recompensas, o seu vídeo, o seu texto, inclua fotos, inclua vídeos no texto da campanha. Liste de 500 a 2.500 blogs relacionados ao que você faz. Isso é extremamente importante. Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a palestra é aquela coisa de que o crowdfunding, para o crowdfunding realmente ter sucesso, ele é uma ação realmente linear. Uma ação que você precisa... Você não precisa de 100 pessoas que vão doar. Você precisa disseminar. Você precisa que se torne viral. E o legal do crowdfunding, de você receber o valor que você está arrecadando de uma pessoa, 15 pessoas, 500 pessoas, é que aquela pessoa pode viralizar e se tornar 5.000 pessoas. Então, quando você lista de 500 a 2.500 blogs que você vai contactar, que está relacionado ao que você gosta, não pense em enviar para eles apenas quando você lançar. Todo mundo gosta de uma novidade. Pede a opinião. Olha, vou lançar esse projeto. Dá um resumo do que vai ser a sua campanha. Diz que você precisa do apoio. Pergunta o que é que ele acha. Pede as dicas. Engaja a pessoa para quando você lançar, ele ser tão dono da sua campanha quanto você. Depois que você lançou, pode ser que ele já não esteja tão interessado em falar sobre a sua campanha. Porque a realidade é que os jornalistas e os formadores de opinião no Brasil, eles não querem falar de uma nova campanha de crowdfunding que quer arrecadar fundos. Eles querem falar ou de algo muito legal que está vindo, ou de algo fantástico que arrecadou a sua meta. Então, pensa nesse sentido e faz o dever de casa anteriormente. No seu vídeo, fala do seu projeto nos primeiros 30 segundos. A gente sabe que a gente é bem rápido para parar um vídeo e seguir para o próximo que a gente está falando. Faça o seu trabalho de mídia tradicional. Hoje em dia, uma ferramenta que algumas pessoas usam bastante, outras não, é o LinkedIn. No LinkedIn, você pode conectar com qualquer jornalista, qualquer formador de opinião. Qualquer formador de opinião. E você pode criar a atenção deles para o projeto que você está fazendo. Claro, você não vai virar um spammer. Você não vai sair contactando todo mundo a torto e direito. Mas você pode sim buscar aquelas pessoas que são relacionadas e que podem ter interesse no que você está fazendo e já ganhar a atenção deles. Talvez um jornalista que só uma grande empresa vai ter contato. Você pode engajar a pessoa por meio do LinkedIn e tornar isso um pouco mais especial. A gente sempre fala, ai, estou lançando uma campanha para arrecadar fundos. Como que eu vou investir em Facebook Ads? Mas é aquele conceito. Se você tem um produto final, a campanha de crowdfunding é uma pré-venda. E todo o trabalho de pré-venda, como você faria se você lançasse o seu produto amanhã, é como você tem que ter a sua mente já funcionando. Se o seu produto estivesse pronto hoje, você investiria um pouquinho no Facebook Ads? Ok, então por que não investir na sua pré-venda? 30 reais já te leva em um longo caminho com o Facebook Ads. Não é caro, é muito barato e traz um bom resultado. Antes de lançar, mapeie de 50 a 100 pessoas do seu núcleo direto, familiares, amigos, que você acredita que poderão contribuir para a sua campanha. Porque eles vão ser o seu selo de autenticidade e a sua identidade. Eles vão ser as pessoas dizendo que, de fato, você existe e que o seu projeto merece sair do papel. A gente brinca muito que, assim, olha só, se o seu pai, se o seu marido, se o seu filho não querem investir nem 20 reais na sua campanha, por que o outro que não te conhece vai investir? Então, se você não consegue convencer nem as pessoas que são diretamente ligadas e relacionadas a você, talvez, antes de lançar, repense o seu projeto. Talvez ele não seja tão interessante, tá? O outro ponto é que a meta deve ser o mínimo. A gente vê muito aquela coisa da pessoa querer lançar uma campanha e, ok, mas seria um sonho se eu arrecadasse 50 mil reais. Isso seria um sonho. E não vai te impedir de alcançar 50 mil reais. O que vai determinar quanto você vai alcançar são suas recompensas. Mas a sua meta precisa ser o mínimo necessário para você atingir e lançar o projeto. Por quê? Se com 2 mil reais você conseguiria lançar o projeto, mas você lança uma campanha de 25 mil reais, duas coisas acontecem. O contribuidor que tem um pouco de conhecimento vai dizer, não, mas poxa, pera aí. Quer dizer que vai lançar o projeto e vai viajar para a Europa e eu paguei tudo isso. Não dá. Mas um outro ponto. A pessoa pensa que os seus 20 reais ou seus 50 reais não vão fazer uma diferença. Então, quanto menor for sua meta de crowdfunding, mais fácil você está de alcançar o seu objetivo ser notícia nos jornais, ter um marketing viral, fazer os seus contribuidores felizes e ultrapassar a meta vai sempre depender das recompensas que você oferece. Se sua recompensa for legal, as pessoas não vão parar de contribuir porque você alcançou sua meta. Porque aí já vira uma pré-venda. Ninguém para de comprar um iPhone porque a Apple já vendeu bastante. Se eu quero iPhone, eu vou lá e compro. Se você tem uma recompensa legal, ninguém vai parar de contribuir porque você alcançou sua meta. A pessoa vai construir porque eu quero essa recompensa comigo. E outro ponto é o vídeo, não é? Às vezes a pessoa não gosta muito de estar em um vídeo. Tudo bem. Pede alguém que é da empresa e que já é mais confortável na frente da câmera. Mas assim, coloca um rosto. Coloca um rosto porque a internet é vasta. E você não está fazendo a sua campanha de crowdfunding. Algo que a gente fala muito. Você não está fazendo ela pensando em quem te conhece. Se você faz sua campanha de crowdfunding pensando em quem te conhece. Ah, mas não preciso de vídeo. Já me conhecem. Ah, a recompensa pode ser qualquer uma. Eles vão doar de qualquer maneira. Você não vai conseguir viralizar. Sua campanha de crowdfunding, você tem que pensar em quem não te conhece. Ok. Como que vai ser o meu vídeo? Que tipo de recompensa uma pessoa que não me conhece gostaria de ter? Ela é criativa? Ela é generosa? Então, sempre pensa com isso em mente. Não é? A gente tem aqui um dado que é um comportamento mundial e que o Brasil também segue de crowdfunding. Eu não sei. Todo mundo consegue ver direito? Então, campanhas que querem arrecadar menos de 2.500 dólares. 35% das campanhas de sucesso queriam arrecadar menos de 2.500 dólares. Isso não quer dizer que eles pararam em 2.500 dólares. Quer dizer que a meta era essa. Eles podem muito bem ter ultrapassado se a recompensa era legal. 28% das campanhas de sucesso queriam arrecadar entre 2.500 e 5.000 dólares. 18% queriam arrecadar entre 5.000 e 7.500 dólares. 7,5% queriam arrecadar entre 7.500 e 10.000 dólares. E 18% queriam arrecadar acima de 10.000. Então, você vê que essa tendência, de fato, é mundial. É o comportamento humano de querer que minha contribuição de 20 reais, 50 reais ou 100 reais faça diferença. Se você tem uma campanha que a meta já começa em 100 mil ou 30 mil reais, talvez a pessoa não ache que a contribuição dele vai fazer alguma diferença. E 10 semanas é, de fato, o tempo médio que leva para arrecadar 100% da verba que você quer alcançar. A gente tem um comprometimento, como a gente falou antes, muito grande de guiar o criador da campanha no que é o crowdfunding. E com isso a gente lançou um baú de ideias que vem com dicas do mercado mundial sobre como lançar uma campanha de sucesso. E lá a gente ensina, de uma certa maneira, como chegar a uma meta que faz sentido. Então, assim, adiciona tudo, obviamente, todos os custos do seu projeto. Custo de produção, custo de execução. Some a isso os custos administrativos de arrecadação. As taxas da Kikante, por exemplo, ou do site de crowdfunding que vocês escolherem. Para finalizar o custo total, sempre adicione uma margem de erro. Qualquer negócio precisa ter sua margem de erro para não ficar na surpresa no final. E aí divida o valor por 50 reais. E esse é o ponto mais importante, que é dividir o valor por 50 reais. Porque aí você vai ter uma noção de quantas pessoas vocês precisam para alcançar a sua meta. E aí você vai ver se esse valor que você está tentando buscar é realista ou não. O crowdfunding é um pouquinho de crowdfunding. Vocês vão sempre ter que pensar que vocês querem alcançar a sua meta com o seu núcleo direto de familiares, de amigos. A viralização de sua campanha é uma consequência, mas não pode ser uma meta. Você tem sempre que pensar que a meta que você quer alcançar, se você dividir por 50 reais, esse é um núcleo de pessoas que vocês conhecem, que vocês podem sim alcançar e que vocês podem motivar. E depois você tem que correr atrás. Porque no crowdfunding, de fato, o esforço que você colocar na sua campanha vai ser igual e vai ser o resultado, vai ser o seu sucesso ou não. Existem pessoas que lançam campanha de crowdfunding e abandonam. Se você lança uma campanha de crowdfunding e você investe tempo nela, você vai ter sucesso. O sucesso é igual ao seu esforço na campanha. A gente tem uma tabelinha que vocês podem sempre, é aberto a todos, no baú de ideias da Kikanti, onde você tem um certo planejamento de que, ok, se você quer alcançar essa meta, qual é o tempo, quantas pessoas você precisa pensar em alcançar e quanto tempo você precisa dispor por dia para alcançar essa meta e dar um certo planejamento de marketing bem simples. Quem que você deve pensar em buscar? Então, por exemplo, se você está pensando em arrecadar mil reais, você deve pensar que você vai precisar de um network de 40 pessoas para contribuírem. Você deve pensar que você vai precisar colocar 30 minutos por dia trabalhando na sua campanha de crowdfunding. Você tem algumas atividades que você precisa fazer, você tem um relacionamento com a sua rede de contatos. Então, aí, a gente vai dando uma dica e um direcionamento se apenas a sua rede direta de contatos poderia te ajudar a alcançar essa meta ou se você precisa ir para o Blogs ou se você, de fato, vai absolutamente precisar ir para a mídia geral. E na mídia geral, a gente inclui também, às vezes, associações, empresas, pessoas que têm um network legal. Existe uma campanha de crowdfunding nos Estados Unidos que estava indo muito mal. E o CEO de uma empresa que se chama Boston Consulting contribuiu e mandou para todos os funcionários da empresa. Em um dia, a campanha alcançou um milhão. Então, quer dizer, se você tem um projeto inovador que está relacionado de alguma maneira a alguma empresa importante que gostaria de ter o seu nome associado à sua campanha, faz com que isso seja parte do seu planejamento de marketing. Porque a gente sempre, quando pensa no público, a gente pensa no público aberto. A gente pensa em quem a gente não conhece, na imensidão que é o Brasil, os Estados Unidos. Mas você precisa ser muito mais estratégico. O seu público direto é sua rede de contatos direta, família e amigos. E o seu público secundário podem ser comunidades fechadas dentro do Brasil. Não precisa ser a imensidão do público. Pode sim ser um outreach, uma estratégia mais linear. Então, algumas ideias apenas para pensar. Vocês, como eu falei, podem acessar o baú de ideias e ter mais ideias. Existem alguns projetos que lançaram nos Estados Unidos que foram um sucesso total. Eu queria só mostrar um pouquinho de cada vídeo porque dá uma ideia da inovação e criatividade. Hoje, os Estados Unidos têm uma quantidade e uma diversidade inovadora que é, de fato, graças ao crowdfunding. E não tem razão ou não existe um porquê para o Brasil não estar na mesma onda. Porque o Brasil tem um público extremamente inteligente, um público que se destaca, que precisa apenas dos meios. E parte da razão pela qual essas ideias estão surgindo é que as pessoas estão vendo o que está acontecendo e vendo o que é possível. A maioria dos projetos que foram lançados lá fora de crowdfunding, no meio inovador, no meio de gaming, de TED, eles foram lançados por meio de crowdfunding porque eles não tinham a outra opção ou não conseguiam sair do papel. O caso desse relógio, que arrecadou mais de 10 milhões, a empresa ia fechar. A empresa ia fechar em um mês, não conseguia um investidor para investir na empresa. Quer dizer, o que o investidor quer? O investidor quer um produto que vai dar resultado, mas não é sempre que o investidor vai ter visão. Não é. Então, quer dizer, o dono da empresa falou, não, meu produto é muito legal, eu tenho 60 mil no meu banco, minha empresa em um mês vai fechar, eu vou para o crowdfunding. E ele conseguiu fazer uma pré-venda e arrecadar 10 milhões de dólares sem ter que dar percentual de 1% da empresa dele. Óbvio que depois que isso aconteceu, vários investidores correram atrás dele e falaram, opa, peraí, eu quero fazer parte desse sucesso. Então, essa campanha, como vocês estão vendo, arrecadou 10,2 milhões. O Gol era de 100 mil, arrecadou 10 vezes mais do que queriam. Não é? Oi, Kickstarter. Meu nome é Eric. Este é meu smartphone. E este é meu Pebble. Então, olha, nota a qualidade do vídeo. Pebble é um watch que você pode customizar. Ele trabalha com muitas aplicas legal e utilizadas. E se conecta viajamente, por Bluetooth, com seu iPhone ou Android smartphone. Este é o nosso time de sonho. O meu smartphone é um smartphone de computador. Este foi feito com um prototype, criado de computadoras. Este foi um produto de computadoras. Este foi o nosso produto de computadoras, o Impulse SmartWatch, para BlackBerry. O primeiro pergunta que eu recebiu foi, quando o seu smartphone vai funcionar com o iPhone? Bom, nós estamos orgulhosos para dizer que finalmente a resposta. Este é o Pebble. It's the only watch that works perfectly with iPhone and Android smartphones. Pebble is much smaller and lighter than anything else out there. It has a high-resolution e-paper display that looks sharp and readable even outside under direct sunlight. Pebble comes in several different colors, arctic white, jet black, cherry red and a fourth color that you could vote on as a backer of the color option. We're really excited about how you can run apps on Pebble. If you cycle, you can use Pebble as a bike computer. The GPS on your phone provides accurate data, letting you view stats like average speed, elapsed time and distance traveled. If you run with your smartphone, you can use Pebble to easily control your music and monitor your pace and distance. You can even see extraordinarily important messages right on your wrist. It's easy to install new apps on your Pebble. Just browse the watch app store on your phone and click install. Around the house, Pebble makes it easy to see who's calling while your hands are full. You can also control most smartphone music apps like iTunes, Spotify, Pandora, Google Music and more right from your wrist. Opa. Então, você vê que aqui na campanha do Pebble, você pode conseguir, você tem um dólar e que você não ganha nada, mas enfim. Com 99, você já consegue comprar o relógio. Esse relógio é vendido hoje nos Estados Unidos por quase 200 dólares. Ou seja, é uma recompensa criativa e generosa. Ele cria 100 mil. Ninguém parou de contribuir porque ele atingiu 100 mil. Ninguém se importa. Eu quero meu relógio. Então, essa criatividade e essa inovação que faz com que você não precise se preocupar com a meta que você quer alcançar. Você coloca uma meta que seja realista, que ninguém vai ficar um pouco por off pela sua campanha e as pessoas vão contribuir e tente alcançar o seu sonho pela recompensa que você tem. A gente tem uma outra, uma outra campanha aqui que é uma outra campanha bem legal. São as campanhas de mais sucesso e mais diferentes que tiveram, não é? Esse foi no Indiegogo. Tchau, tchau. 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 Música Então, assim, eu não vou... eu posso enviar os vídeos para vocês também depois. E tem umas outras campanhas, mas, assim, o que que existe nessas campanhas? Todos eles tinham um produto inovador que, com certeza, com certeza, cada um de vocês tem hoje algo... E, assim, o produto inovador, o que que é o legal do crowdfunding? É você conseguir tirar algo do papel que, às vezes, você nem imaginou. Então, você, de repente, vê uma necessidade sua. As maiores invenções que já tiveram no mundo vieram de uma necessidade pessoal do criador. Ah, isso não está legal. Poxa, o que é que poderia melhorar? E, com base nessa ideia, você começa a desenvolver um produto que, de repente, daqui a um ano vai estar no mercado porque você foi financiado pela população. Você pode ver que, em todas essas campanhas de mais sucesso nos Estados Unidos, isso é uma pesquisa estatística, todos eles, as campanhas de mais sucesso, todos eles prometeram a versão final do produto. Então, era algo, realmente, que a pessoa pode imaginar e que pode quase se imaginar segurando. É uma pré-venda. Não é uma arrecadação, não estou pedindo dinheiro, não me desmola, não preciso. É uma pré-venda do meu produto final. Bom, como... Então, todos estavam em fase de desenvolvimento. Então, a realidade é próxima. Não é algo que, ok, eu estou pensando daqui a alguns anos, se eu conseguir arrecadar o valor, talvez... Não. Está em fase de desenvolvimento. Aqui está uma apresentação de como estamos. Aqui está meu time. E aqui está o produto, como que ele vai funcionar. E aí, você vai poder conseguir esse produto hoje muito mais barato do que ele vai estar no mercado. E aí, nenhum dos produtos, nenhum, já se encontrava no mercado. Então, é aquela coisa da exclusividade. A pessoa que quer contribuir, ele quer se sentir especial. Eu consegui algo antes, mais barato, e eu faço parte de um grupo super inovador. Ou seja, eu sou mais especial que o meu vizinho. E o outro ponto é que todos os projetos são criativos, tornando-os bem únicos. Não é o design é legal, a apresentação é legal, a gente gosta de ver o vídeo, a gente quer fazer parte do sucesso. Os vídeos são bem produzidos e são envolventes. E todos eles, e aquilo que a gente falou antes, têm uma comunidade pré-estabelecida. Então, se você hoje pensa em lançar uma campanha de crowdfunding, não lança hoje nem amanhã. Lança quando você estiver pronto, mas hoje começa a criar a sua comunidade. Você está na Campus Party, vai fazer contato, vai ver quem tem interesse, vai ver quem é relacionado com o que você faz. Vai para a internet, procura blogueiros que são conectados e que gostam do que você faz. Vai para o LinkedIn, procura pessoas que têm a ver com o que você faz. Então, assim, comece a criar uma comunidade, porque você tem que pensar na criação dessa comunidade antes de você começar a sua campanha de crowdfunding. Porque, senão, você vai lançar uma campanha que talvez só 10 pessoas na sua rede direta de contatos têm interesse. E o que você quer é viralizar. Você quer a pessoa que vai contribuir, mas que é tão apaixonada pelo seu projeto quanto você e que vai sair enviando para todo mundo o possível. Então, para quem que é? O crowdfunding, ele torna o impossible possible. Ele faz com que as pessoas que hoje... Ah, estou na universidade, acabei de me formar, não tenho histórico, não tenho contatos, não importa. Você tem um produto, tem uma ideia, tem a determinação, você pode, sim, tirar um projeto legal do papel. Então, esse que é o poder e esse que é o legal do crowdfunding. A democratização da criatividade. A democratização e conseguir fazer com que você consiga realizar os seus sonhos e tirar um projeto fantástico que amanhã, talvez, os brasileiros vão estar loucos para utilizar. E aquela coisa que muitas vezes a gente fala do crowdfunding e pensa que o crowdfunding é dinheiro. A gente fala muito de meta, fala de arrecadação, fala de pré-venda. Mas não esquecer que o crowdfunding é, de fato, muito mais do que o valor que você arrecada. Por quê? Porque o crowdfunding faz com que você pense o seu produto. É aquilo que a gente falou antes. Você vai criar a sua comunidade antes de lançar o produto. Se nem a sua rede direta quer contribuir, talvez esse produto não seja interessante só para você. Então, pensa um pouquinho mais no produto. Pensa o que você pode mudar. Pensa o que pode ficar mais a ver com o mercado. O pessoal do Perlo, por exemplo, antes de lançar a campanha de crowdfunding, eles enviaram um e-mail para toda a rede de contato direta deles, familiares e amigos, perguntando o que você gosta do meu smartwatch. O que você não gosta? O que você queria ver? E aí eles ajustaram algumas coisas para lançar a campanha de crowdfunding. Então, o crowdfunding te ajuda a pensar o produto. Ele é uma pesquisa de mercado. Quer dizer, você tem o seu produto e talvez você tenha uma rede direta que quer ter ele, mas com o crowdfunding você consegue testar o produto antes de lançar. Depois que você lançou, os custos já foram, os custos já foram, você já teve custos, você já teve perda de tempo. Mas quando você faz um crowdfunding, você testa o mercado, a aceitação, a necessidade, o desejo pelo seu produto antes de você ter todo esse trabalho e esses custos. Então, é muito legal e interessante sempre poder começar com uma plataforma ou com um meio como esse. e por isso que hoje lá fora é tão utilizado. Ele testa o seu time. A gente sabe que em uma startup, em um produto que está lançando, o time faz a empresa. Então, ele testa se as pessoas estão bem conectadas, se todo mundo está com coração em tirar o projeto do papel, se as pessoas se dão bem ou não. Então, isso é bem interessante. Ele é um showcase dos fundadores. Uma campanha de crowdfunding bem-sucedida, ele não mostra só que o produto é legal, ele mostra que o criador da campanha tem garra, tem determinação, tem visão. E esse é um showcase muito legal e interessante para todos que são fundadores e que precisam, depois, de repente, atrair a atenção de um investidor. Porque o que acontece muito hoje em dia é que o investidor... Existem muitos investidores nos Estados Unidos e eu uso os Estados Unidos como referência porque os brasileiros ligados a TET Gaming estão muito conectados com o que acontece lá e porque é uma tendência mundial. eles investem sem nem saber qual vai ser o seu produto final. Eles investem em você. E uma campanha de crowdfunding interessante, ele mostra que o fundador tem visão, tem garra, tem determinação, porque não é fácil. Não é fácil atingir uma meta de crowdfunding. Não é fácil. É muito trabalho antes, durante e até mesmo depois da campanha. Você vai ter que enviar tudo e você vai ter que agora tirar o projeto de fato do papel. É uma vitrine para investidores, como a gente já falou. É um banco de dados de clientes. Então, assim, o legal de você poder lançar uma campanha de crowdfunding profissional no Brasil é que você já está criando o seu banco de dados de futuros clientes para outros produtos que você for lançar ou para novas versões do produto que você já tem. Você não tem risco, você não tem a obrigação legal, além da obrigação de enviar a recompensa, o que é, claro, um prazer enorme. Você tem a independência, você tem o marketing viral gratuito e é muito divertido. É divertido porque você vai começar a fazer com que pessoas relacionadas a você ou não contribuam com você para tirar um projeto do papel. E aí, uma coisa bem legal que a gente já ouviu muito de criadores de campanha no nosso site é dizer assim, falam, ah, eu não sabia que meus amigos gostavam tanto de mim ou não sabia que os meus amigos me apoiavam tanto ou, poxa, não sabia da generosidade de pessoas que eu nem conheço que querem apostar na minha ideia, querem contribuir, querem ver eu tirar o meu produto do papel e me mandam comentários fantásticos. Então, assim, essa parte é a parte divertida. É muito trabalho, é muita relação, mas tem sim essa parte divertida de estar em contato direto com o seu contribuidor em um momento crucial de lançamento de produto que é o pré-lançamento. Em que algumas vezes as coisas vão demorar mais um pouquinho ou não vai como você quer e aí você tem aquele empurrão de pessoas que acreditam e querem ver o seu produto sair do papel. Então, assim, o que a gente sonha, recomenda e está tentando implementar no Brasil com muita divulgação, é essa coisa do brasileiro se jogar na onda do crowdfunding. Se joga nessa, porque lá fora as pessoas estão tirando projetos fenomenais do papel que não sairiam do papel por meios convencionais de investimento ou de investimento do anjo, porque existe um número limitado de investimento do anjo e um número ilimitado de ideias. Então, você tem uma ideia, começa sim a pensar porque é possível tirar suas ideias do papel, é possível tirar um projeto do papel. Você é tão capaz de lançar uma campanha super de sucesso, de lançar um produto super de sucesso como qualquer um que já lançou no Brasil, Estados Unidos ou Europa. A única coisa que é necessária é saber que existe um meio em que você pode fazer isso sem depender de ninguém. O crowdfunding é isso, só depende de você. Você tem uma ideia fantástica, você te agarre a determinação e você tomar aquele passo inicial de correr atrás e realmente fazer acontecer. Então, é isso. E eu queria saber se vocês têm perguntas. Obrigada. Obrigada. Eu queria saber se vocês têm perguntas. Meu nome é Bruno, eu sou de Itajubá e aí eu queria saber assim, em projetos que não são voltados para jogos ou que não são voltados para tecnologia, que tem um produto mais tangível, tipo um software, um hardware, alguma coisa assim, como é que eu faço para oferecer uma recompensa, quais são as mais comuns que você encontra nesse tipo de crowdfunding? Então, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. A recompensa, ela sempre vai ter etapas. Então, é importante que você sempre ofereça uma recompensa de um valor baixo, um 10, 20 reais para pessoas que querem contribuir só para tirar o seu projeto do papel. Uma outra maneira de receber uma recompensa para um produto que não é um produto final que poderia ser utilizado por outros, que é o caso, no seu caso, é você oferecer reconhecimento pela contribuição. A gente tem uma campanha no site agora em que o produto final é um app gratuito. Então, não tem regra. Eu vou te dar o quê? Vou te dar um app que você vai poder baixar de qualquer maneira? Então, a recompensa ali é você ter o seu nome como parte dos contribuidores para tirar aquele projeto do papel. E a gente estava conversando essa semana, a gente estava tendo uma reunião com o nosso contador e a gente ficou impressionada com a felicidade que ela teve de ter contribuído com a campanha e ter recebido um cartão que dizia você contribuiu e tirou isso do papel. A gente, às vezes, não se dá conta que existem, sim, pessoas que podem estar tão apaixonadas pelo nosso projeto quanto a gente. E que existem pessoas que querem tirar algo do papel, mas que não querem fazer para tirar algo do papel. E o crowdfunding dá essa possibilidade que eu posso contribuir com 30 reais e ter um cartãozinho ou ter um e-mail ou meu nome está na internet dizendo assim, poxa, olha, eu contribuí agora, eu tirei isso do papel, eu faço parte principalmente em uma questão como essa. Você precisa poder inspirar a pessoa. Você precisa fazer com que a pessoa sonhe com o seu projeto como você. Porque, assim, eu vou contribuir para ter o meu nome como recompensa que eu tirei o seu projeto do papel, mais... Então, assim, por que eu quero o meu nome lá? Então, um ponto, assim, muito usado em marketing, em advertisement é que a razão pela qual outras pessoas vão se engajar com o seu projeto não é o quê. Não é o que o seu projeto é. É o porquê o seu projeto existe. Então, e é um conceito um pouco difícil de achar às vezes. É um exercício que você tem que fazer de pensar, ok, o que é o porquê? Ah, por que existe o mercado? Não. O que é o porquê de fato da sua empresa ou do seu software ou da sua invenção? Por que ele existe? Por que o outro deve contribuir 20 reais, 50 reais ou 100 para te ajudar a tirar ele do papel? Porque é isso que vai determinar se ele quer ou não ter o nome dele em um site ou em um cartão ou em um diploma, em algo assim relacionado. Tá? Olá, tudo bom? Minha pergunta é o seguinte, eu sei que vai ser diferente para cada local, aí eu queria que você me dissesse em relação aos Estados Unidos e o Brasil. Qual é o melhor momento de fazer a campanha, de colocar no crowdfunding? Qual é o momento que vai ter mais resultado em termos de apoiadores, de backers? Você diz em mês do ano ou em desenvolvimento? Então, o crowdfunding, ele não é, é uma coisa que se pergunta muito, ele não é saisonal. Como que a gente fala saisonal? Sazonal. Então, ele não é saisonal, ele não depende de um mês. Obviamente, se a gente tem um carnaval, não lança no primeiro dia de carnaval, porque o mais importante é se você vai estar disponível para trabalhar na campanha. Então, a gente tem uma campanha que teve grande sucesso relacionado ao meio ambiente, é um ex-corredor de Fórmula 3000 e ele estava louco para lançar a campanha dele e de repente surgiu uma viagem. Quer dizer, o time dele inteiro, todo o planejamento em mídia social já estava todo feito para naquela semana lançar a campanha dele. Aí ele teve que fazer uma viagem para o exterior. Naquele momento, ele tomou a decisão certa de pausar a campanha dele, não lançar em uma semana e esperar ele voltar, porque o resultado da campanha de crowdfunding vai ser igual ao seu esforço. E eu gosto sempre de lembrar isso o tempo inteiro. Se você não puder estar 100% conectado, vai ser complicado. Eu, pessoalmente, não lançaria uma campanha na semana do carnaval, na semana do Natal, mas sou eu. A gente viu no nosso site que não existe essa pausa nas contribuições devido a um período intenso, porque, da mesma maneira que tem pessoas que estão indo, existe um outro grupo que não está. Então, vai depender de você, do que você pode fazer. E já pegando a carona nessa pergunta super legal que você fez, existe também a pergunta de qual é o momento certo para eu lançar uma campanha de crowdfunding na minha empresa. Então, assim, a gente viu isso em várias campanhas de sucesso que já aconteceram ao redor do mundo. Quando o seu produto está em fase de desenvolvimento e quando você já fez seu dever de casa com pesquisa de blogueiros, pesquisa das pessoas principais que podem contribuir para a sua campanha, faz um Excel Sheet e coloca assim lá quem já contribuiu, quem prometeu. É um trabalho mesmo de vendas, porque a popularidade que a sua rede direta de contato vai te dar é quem vai gerar um interesse para os blogueiros falarem mais sobre você para pessoas que não te conhecem contribuírem. Porque se você consegue 11 reais ou zero na sua campanha, todo mundo que clicar na sua campanha vai dizer ah, peraí, mas ninguém quer? Eu vou querer? Então, tem muito isso. Assim, sazonalidade do ano vai depender do criador da campanha, vai depender de sua rede de contatos, não é? E o tempo certo em relação ao seu projeto esteja em desenvolvimento e faça o seu dever de casa antes. para você ter uma campanha realmente de sucesso. Oi, tudo bem? Bem, eu tenho na verdade três perguntas. A primeira é o site de vocês, ele é aberto só para o público brasileiro doar ou ele é mundial? Quem está nos Estados Unidos pode doar, quem está em outro lugar pode doar? Qualquer um pode contribuir. O nosso site que é a Kikante, nem sei se está aí, não está, mas enfim, o kikante.com.br ele foi criado por quatro sócios, somos dois, eu e o Diogo, brasileiros, e dois americanos. Eu fico na Holanda, o Diogo fica aqui em São Paulo e os dois americanos sócios ficam em Nova Iorque. Então, a gente tem sim esse pé lá fora. A gente tem sim esse interesse, a gente tem essa rede de contatos e qualquer estrangeiro pode contribuir sim por meio do PayPal, não é? Porém, o site no momento é todo em português. Cabe a gente fazer o... Sim, você lança sua campanha, você bota uma parte no começo, coloca English Below, coloca a sua parte em português e o English lá, tranquilo. Você estava falando agora de estágio de desenvolvimento, está em desenvolvimento para colocar o projeto. Qual o estágio de desenvolvimento? Por exemplo, eu faço jogos. Então, no caso, eu tenho o meu visual pronto, eu já posso colocar ou é melhor eu já ter a parte, sei lá, programada, alguma coisa? Qual é o estágio? Seu visual pronto. O que é que você quer no estágio de desenvolvimento? Assim, ninguém que contribui com o crowdfunding e espera receber a recompensa amanhã. Tem muitas situações em crowdfunding em que pode demorar três meses para receber sua recompensa. E uma coisa interessante, mas que você, assim, quem está pensando em lançar uma campanha de crowdfunding, lembrar que no Brasil, se você vai lançar uma campanha de crowdfunding para algo que está em desenvolvimento, embora seja uma pré-venda, provavelmente aí converse sempre com o contador local, você não vai precisar pagar imposto. Se o seu produto já foi desenvolvido, tem que pagar. Então, você vai seguir. Mas se você é uma pessoa que está em desenvolvimento de um produto, você vai poder lançar um produto e, claro, oferecer uma recompensa uma pré-venda e um valor bem generoso, também porque depois que você lançar, você vai ter que pagar mais de 50% de imposto. Então, assim, você não precisa ter finalizado ou até mesmo começado o desenvolvimento. Mas o que é importante? Você já ter feito toda a parte visual, já é parte do seu desenvolvimento. E aí já dá às pessoas uma visualização e a possibilidade de entender exatamente o que é que ele vai o que é que ele vai estar recebendo em troca. Então, esse que é o importante. Agora, a pergunta, a última pergunta, é só relacionada, no caso, ao site de vocês. Qual é a visibilidade do site de vocês? Você já tem algum projeto de mídia que o site de vocês está sendo... Porque, por mais que a gente faça a nossa campanha, é interessante que o site seja conhecido, tipo Kickstarter, etc. Aí eu queria saber de vocês como é que está o produto. E essa é uma pergunta muito legal, porque, assim, antes da gente lançar o site de crowdfunding, a gente teve muito... A gente fez uma pesquisa enorme. A gente passou meses fazendo pesquisa nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, até mesmo na Ásia, sobre o que está dando certo em sites de crowdfunding. E as pessoas têm muito o Kickstarter como referência, porque o Kickstarter foi o segundo site de crowdfunding a ser lançado no mundo. O primeiro foi o Indiegogo, mas o Kickstarter passou o Indiegogo exponencialmente. E as pessoas têm muito conceito, e por isso que muitos sites de crowdfunding foram lançados da maneira tudo ou nada, de que o sucesso do site do Kickstarter é porque eles têm campanha tudo ou nada. Mas não é. O sucesso do site do Kickstarter é porque eles investem muito em promoção. E, então, é um comprometimento que a gente tem. O primeiro, o maior custo que a gente tem na empresa é com desenvolvimento. Nós temos uma plataforma, a plataforma mais moderna que tem no Brasil. A gente segue 100% os moldes americanos. E o segundo investimento é em marketing e promoção. Então, a gente tem muito esse comprometimento de conscientização do brasileiro sobre crowdfunding. Não só o criador da campanha, mas também o contribuidor. Porque em um mundo ideal de crowdfunding, um criador sempre vai ter a sua primeira referência para lançar um produto em crowdfunding porque não tem risco, não tem comprometimento, não tem... E tem aquela coisa legal que você pode, se está em desenvolvimento, ter um abatimento do imposto. E aí, com o contribuidor, vem aquilo de que hoje em dia lá fora, e talvez até muitos de nós fazemos isso, a gente vai no Kickstarter, no Indiegogo, para ver o que tem de novo, o que está acontecendo. Então, a gente tem muito esse comprometimento com a nossa plataforma. A gente tem uma assessoria de imprensa full time que trabalha com as campanhas do nosso site. E a gente já percebeu que jornalistas no Brasil, eles não gostam muito de falar de campanhas que lançaram. Eles gostam de falar de campanhas que tiveram sucesso. Então, com isso, a gente trabalha muito, muito fortemente, a Silvia, inclusive também, dando mesmo a mão para os criadores de campanha e fazendo de tudo para eles alcançarem a sua meta. E parte desse comprometimento vem o nosso trabalho humano, mas vem também uma plataforma que tem, eu acho que muitos de vocês são familiarizados com o termo autoresponders, que são ações que o site toma de acordo com o que você fizer no site. Então, se você entrou no site para contribuir para a sua campanha, mas não finalizou a contribuição, o site vai checar dali a 20 minutos se você contribuiu ou não e aí entra em contato com você. Dali a uma semana faz isso de novo. Então, assim, nós temos uma, a gente chama muito de uma entidade viva, que é uma plataforma que tem todo o respaldo interno e tecnológico para te ajudar a ter sucesso, mas também uma assessoria de imprensa que trabalha nisso realmente em tempo integral. Então, só mais uma pergunta. Eu queria saber se o crowdfunding, ele substitui a rodada de investimento do investidor anjo ou se ele está junto com a rodada anterior do Love Money ou alguma coisa assim. Então, é uma ótima pergunta. O crowdfunding, assim, se a pessoa já conseguiu o investimento anjo, provavelmente a pessoa vai estar extremamente ocupada em tirar aquele projeto do papel e alcançar as metas do que investir em uma campanha de crowdfunding logo em seguida, porque a campanha de crowdfunding requer muito trabalho. Quando você tem uma, mas se você não tem ainda o investimento anjo, não é? Quer dizer, o investimento anjo agora. O Pleb, por exemplo, o Smartwatch, ele teve um investimento de 365 mil dólares quando lançou. E eles foram trabalhando, trabalhando o relógio, trabalhando o marketing e aí, como a gente mencionou antes, só faltavam 60 mil dólares no banco e eles não iam conseguir outro investimento e falaram, não consigo, vou para o crowdfunding. Então, claro, existe a possibilidade de que você recebeu o investimento anteriormente e hoje eu vou para o crowdfunding para arrecadar mais verbas, até porque talvez você não queira liquidar mais a sua empresa. Se você recebeu o investimento agora e fizer o crowdfunding, sua atenção não vai estar onde deveria estar, que é realmente fazer o projeto ter sucesso para o seu investidor estar contente. E um terceiro ponto é se você não tem o investidor anjo, que você lançou uma campanha de crowdfunding e teve sucesso, você virou uma vitrine para eles, porque assim, você pode ir lá e fazer todo o seu pitch para o investidor que o seu produto é fantástico, que tem mercado, as pessoas querem. É você falando, é projeção. É muito diferente de você chegar lá e parte do seu pitch é, olha só, eu lancei uma campanha de crowdfunding com poucos recursos, com pouco investimento em marketing e promoção que eu poderei ter com o seu apoio e olha quantas pessoas já compraram o meu produto antes mesmo de eu lançar. Nem sabem se eu vou lançar meu produto e já querem meu produto. e isso já te adiciona um peso na sua negociação que é muito legal. Porque não é só você falando, aí já são talvez 100 ou 500 ou mil pessoas dizendo eu quero comprar isso. Tá? Eu não acompanhei desde o início, mas eu vi ali que vocês estão flexíveis quanto ao... Se vocês estão flexíveis quanto ao valor, se não recadar o total, se não atingir a meta, vocês mesmo assim recebem. Como fica a relação do... da... da situação de urgência que tem que... muito, né? Se vê muito no crowdfunding. Nos últimos 5 dias fazem tipo 50% da meta. Como fica isso? Isso, legal. A pergunta. O nosso site ele oferece as duas opções. Você pode ter a campanha tudo ou nada e você pode ter a campanha flexível. Vai depender do criador da campanha e como ele deseja lançar o seu projeto. O que é super importante? Se você optar pela campanha flexível, que você possa levar o projeto adiante independente de alcançar a sua meta. Porque você tem a obrigação legal com quem contribuiu de dar a recompensa. E se sua recompensa é um gaming e você não atingiu a meta e não fez o produto, você vai ter um problema legal. Então, se você precisa de um valor mínimo e sem aquele valor mínimo você não pode levar o projeto adiante, então você tem que ir para o tudo ou nada. E a gente trabalha com as pessoas tentando, ajudando a entender e dar o apoio, mas a gente oferece os dois. A urgência dos últimos dias ela não depende da meta, ela depende do criador. Existem várias, centenas, milhares de campanhas. O Kickstarter, 10% das campanhas do Kickstarter arrecadaram zero. Então, a urgência depende do criador querer muito e desejar tirar aquele projeto do papel. Uma coisa que acontece muito com o tudo ou nada que é importante ter atenção é o fato de que às vezes a pessoa já está em 90% da meta, faltam alguns dias, não consegue o valor e aí eu vou colocar aqueles 10% a mais só para fechar a meta e conseguir tirar o valor. Então, o equilíbrio não está no tudo ou nada ou flexível. A gente tem campanhas flexíveis no nosso site que atingiu 420% da meta. Como a gente tem campanha do tudo ou nada que atingiu 5%. A gente já conseguiu identificar e isso é uma tendência não é brasileiro, que a gente às vezes brasileiro a gente é muito crítico com a gente ah, mas brasileiro não. Mundialmente, se você de fato precisa do valor, já tentou outras opções e viu que você não tem outras opções, a chance de sua campanha de crowdfunding dar certo é muito maior. Porque às vezes você lança uma campanha e diz putz, mas é muito trabalho, eu pensei que ia chover, gente, eu pensei que ia enviar um e-mail e todo mundo ia sair do ano. Eu conheço 100 pessoas, se cada um me desse 100 reais eu atingi a minha meta, mas a realidade não é essa. Então, às vezes a pessoa se desanima. Então, a urgência de alcançar ou não depende muito da personalidade e da necessidade do criador. E por isso que quando a campanha de crowdfunding tem sucesso, chama a atenção de investidores, da mídia e de outros contribuidores, porque mostra que tem alguma coisa especial ali naquele projeto. Alguém mais? Alguma pergunta mais? bom dia. Oi, bom dia. Beatriz, Santa Catarina. Eu gostaria de saber o seguinte, você poderia citar exemplos de sucesso no Brasil? Sim, sim, sim. O Brasil tem bastantes exemplos de sucesso. Aqui no Brasil, infelizmente, na parte que é mais relacionada ao interesse do público que está aqui, que é tete, que é inovação, não existem tantos. Existem, na verdade, muitos brasileiros que foram lá para fora para o Kickstarter para conseguir alcançar a meta que eles desejam. O que é ótimo para os brasileiros essa possibilidade, mas também é uma pena para o Brasil, porque a gente tem, sim, uma criatividade enorme. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de um projeto que eu citei anteriormente, que é um projeto de meio ambiente, que é um ecoturismo no Pantanal, que já arrecadou em cerca de o quê? Um mês, 30 dias, mais de 25 mil reais. A gente tem o caso, por exemplo, que é um caso mais de causas, o Médicos Sem Fronteiras, que sempre arrecadava no final do ano 10 mil reais com a venda, a pré-venda de calendários, e esse ano eles conseguiram arrecadar quase 60 mil reais graças ao crowdfunding. Existem vários casos de quadrinhos no Brasil, existem muitos casos de artistas, a gente tem artistas que já conseguiram tirar projetos de papel, a gente tem até um artista do The Voice agora na plataforma, a Luana. Então, tem muita gente acordando para a realidade do crowdfunding, mas o crowdfunding é muito pequeno no Brasil comparado a lá fora. A gente estava conversando anteriormente, o Adolfo conversou comigo, que em 2012 foi 4%? Faz mais sentido. 0,4%. Então, antes da gente lançar a plataforma aqui no Brasil, a gente fez um estudo do tamanho do mercado e nos Estados Unidos, por exemplo, as plataformas de crowdfunding que haviam lançado, eles haviam conseguido em cinco anos, já ter mais de 100 mil, no começo do ano, mais de 100 mil projetos de crowdfunding. Hoje, são mais de um milhão de projetos de crowdfunding financiados no mundo inteiro. E no Brasil, existiam cerca de mil no mesmo período de tempo. Então, é muito pouco. E por isso que, quando a gente resolveu lançar a plataforma de crowdfunding, a gente teve um comprometimento que a gente não tira, que é o comprometimento com marketing e promoção. Porque é um pouco, é um pouco, lá a gente brinca muito que a gente veste realmente muito a camisa, não é nem da empresa, é do criador da campanha. A gente vibra, a gente fica alucinado por eles atingirem a meta. E a gente tem uma ambição social muito grande, que é, de fato, a nossa missão interna, de fazer com que as pessoas no Brasil que precisam arrecadar fundos tenham o crowdfunding, conheçam a ferramenta e tenham o crowdfunding como opção. Porque quando você vê que no mesmo período, nos Estados Unidos, 100 mil campanhas lançadas e no Brasil cerca de 700, não faz sentido. Não é porque o brasileiro não pode. O Brasil é hoje uma das maiores potências, crescendo exponencialmente, não graças aos grandes, mas graças aos pequenos que estão tirando coisas do papel. E essas pessoas não sabem ainda que o crowdfunding existe. A Dani, a Diana, fazem um trabalho muito grande, correndo atrás e convidando criadores de campanha a lançarem campanhas de crowdfunding e testarem o sistema. E assim, a quantidade de pessoas que nunca nem ouviram falar, elas fazem um trabalho muito mais de formação de opinião do que de desenvolvimento de campanhas. Esse grupo é um grupo privilegiado, em que a maioria das pessoas são bem antenadas e conhecem o crowdfunding. Mas a realidade aqui lá fora, se eu tenho uma ideia, eu saí na rua e de repente falei, poxa, mas não seria legal que isso acontecesse? Eu virei um criador, porque o crowdfunding existe. Então, assim, não é nem só a possibilidade para quem quer criar, mas é a criação de muitos inovadores que não existiam. Porque compreendem que existe uma ferramenta chamada crowdfunding e financiamento coletivo em que eles podem, de fato, tirar um projeto do papel. Porque se eu tenho essa necessidade, certamente outros brasileiros têm. Eu só preciso achar eles. Então, é esse o nosso maior desafio. Alguém mais, gente? E uma coisa que eu esqueci de mencionar, um público que está vindo muito também para o crowdfunding são os atletas. Os atletas estão tendo uma grande dificuldade com o patrocínio por causa da Copa. Eles estão... Então, a gente já teve, por exemplo, um atleta de parapente que no ano passado ele teve que recusar participar de uma competição. esse ano ele ia recusar de novo e aí um amigo já tinha ouvido falar de crowdfunding e ele lançou a campanha e em sete dias ele alcançou o patrocínio que ele queria. Então, a gente está vendo muito isso. A gente tem uma surfista, Jacques Silva, que é campeã brasileira, representou o Brasil lá fora, no Brasil e não consegue patrocínio. Então, veio na nossa plataforma também e agora já está com passagem comprada para ir. Então, é legal ver isso acontecendo porque é realmente uma alternativa para a falta de oportunidade financeira. Oi, eu peço desculpas que eu cheguei no meio da palestra, então se eu fizer uma pergunta que você já respondeu, é a respeito de usar o crowdfunding como vitrine ao invés de arrecadação. Então, assim, eu coloco o meu produto justamente para ele veicular. Eu não estou nem aí para quanto ele vai arrecadar. Isso é mal visto? Como que é isso? Então, isso pode acontecer, porém vai ser uma péssima vitrine. Porque se você lança, por exemplo, a vitrine para o crowdfunding existe, mas existe para você mostrar que seu produto tem sucesso e que tem demanda. Mas quando a pessoa lança, e a gente já teve um caso desse, por isso que é uma pergunta bem legal, uma pessoa que falou, não, a pessoa lançou a campanha e totalmente abandonou. Então, a gente trabalha muito com os criadores. Ah, é que ideias de promoção, o que a gente pode fazer? E a pessoa falou, não, mas eu lancei assim como a vitrine, para as pessoas verem que está aí. A gente falou, não, mas péssima vitrine, porque assim, aí você colocou um produto lá e você está deixando público o que ninguém quer. Então, não é a vitrine que você quer para o seu produto, não é? A vitrine que você quer é colocar uma meta, você alcançar e mostrar, olha só, como as pessoas estão interessadas no meu produto, essa é uma vitrine boa? Então, é uma pergunta super importante, porque a gente, inclusive, falou bastante aqui que o crowdfunding é um teste de mercado, é uma vitrine, e é interessante mencionar isso, que se certifique que vai ser uma vitrine legal do seu produto. gente, só mais uma. Opa, bom dia. Eu tenho lido em alguns locais, estudado, que existe uma característica diferente dos jovens americanos e brasileiros, que, se você perguntar, nas universidades, em muitos locais, no Brasil, a maioria dos jovens querem fazer um concurso público e se estabilizar na vida. E nos Estados Unidos, eles buscam empreender. Desde as escolas, eles já são incentivados a isso. É observado isso na sua plataforma ou reflexo disso? Lá, no Kickstarter, você vê um milhão, porque muitas pessoas querem empreender, criar seu negócio, criar seu produto. E aqui, talvez, essa mentalidade atrapalhe. Perfeito. Olha, se eu estivesse no Brasil, tivesse me formado no Brasil, tivesse vivendo no Brasil, olhasse para o meu futuro e visse que a melhor oportunidade de ter uma vida boa para mim e para a minha família seria um concurso público, eu também ia correr atrás de um concurso público. Então, o que acontece muito lá fora? As oportunidades para você conseguir seguir os seus sonhos são muito maiores. Então, e isso é parte do nosso comprometimento, essa coisa de que, assim, o pessoal que está aqui e que vai lançar uma campanha de crowdfunding no futuro, vocês estão transformando, sim, a sociedade no Brasil. Porque, a partir do momento que você lança uma campanha e que sai na mídia, que, olha, ele lançou uma campanha, inovador, tirou do papel e você dá seu depoimento, pô, há um ano atrás eu só tinha um sonho, hoje eu tenho um produto fechado, uma pessoa que leu e que talvez está pensando em um concurso público, vai dizer, ah, eu tenho um sonho também, será que para mim vai dar certo? Então, é por isso que a gente, que, assim, é legal quando a pessoa está lançando uma campanha lá fora, mas eu fico um pouco triste, que eu falo assim, poxa, a gente tem essa responsabilidade de que, assim, seu caso de sucesso mostra também para os brasileiros que eles também podem. E o nosso maior sonho mesmo, nossa maior ambição é que o brasileiro, aquilo que a gente falou antes, saiba que existe uma ferramenta que eles podem utilizar e tirar um projeto qualquer do papel. Toda ideia nasce de um sonho, nasce de um desejo, nasce de uma necessidade. Mas se você tem um, assim, o Brasil tem muito poucas oportunidades e as oportunidades, às vezes, são mascaradas com uma taxa altíssima. Você lançou um produto hoje, amanhã, você tem que vender até o seu periquito para poder pagar, sei lá. Mas, assim, quando você percebe que você tem uma oportunidade de tirar algo do papel a um custo muito baixo, sem risco e sem nenhum comprometimento que vai te... Aí você já começa a pensar que isso é possível. Mas se você não tem essa oportunidade, o concurso público é uma coisa maravilhosa, é uma carreira, é uma vida fantástica. Mas é muito melhor se você está trabalhando em algo que você ama e que você conseguiu mobilizar e mudar um pouco a sua sociedade. Então, o crowdfunding hoje nos Estados Unidos, por causa desse trabalho muito forte, principalmente que o Kickstarter fez e que a gente espera humildemente conseguir fazer no Brasil de conscientização, de promoção, de divulgação, é que não só a pessoa que já quer criar foi ao crowdfunding para tirar um projeto do papel, mas também aquele que não sabia que poderia ser um criador viu que existe uma ferramenta para permitir que ele possa sonhar um pouquinho e sair da mesmice. E não quer dizer que a pessoa que fez um concurso público não vai lançar uma campanha de crowdfunding. Então, vai muito assim. Legal a pergunta. Gente, muito, muito obrigada pela sua atenção, pelo carinho na palestra, pelas perguntas. Enriqueceram bastante, principalmente, as perguntas da palestra. E quem tiver qualquer dúvida, por favor, me manda um e-mail, manda para a Dani, para a Rê, para o Diogo, todo mundo está aqui. Quem quiser receber a apresentação com os dados por e-mail, dá o e-mail para a gente que a gente manda. A gente tem uns squeezes, infelizmente, não são tantos quanto eu gostaria, mas pega um squeeze para vocês também. E, assim, ajuda a divulgar o crowdfunding. Ajuda a divulgar porque é uma ferramenta maravilhosa que o brasileiro vai, assim, tirar de letra e arrebentar. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.